No mês em que se comemora o Dia da Mulher, uma triste estatística, a violência contra a mulher cresceu em um ano no nosso estado. Os dados são da Rede de Observatórios de Segurança e quem conversa com a gente agora é a titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a doutora Binha Candrade. Vem pra cá conversar comigo, tudo bom? Obrigada. Que bom que você tá aqui com a gente. Sempre importante uma palavra de alguém aí que trabalha no combate à violência. Como é que a senhora analisa hoje, delegada, o crescimento desse tipo de crime, apesar das polições, apesar de campanhas que são feitas? Por que tem crescido aqui na Bahia esse tipo de crime? Casimiro, primeiro, bom dia. Obrigada pela oportunidade que você sempre proporciona à Polícia Civil. E eu digo que não tem crescido o número de crimes, mas tem aumentado sim o número de denúncias. Desde a pandemia, a Polícia Civil criou a Delegacia Virtual, onde a vítima que fica presa, quando você disse, são esses monstros, porque mais de 90% dos agressores são os companheiros das mulheres, então as mulheres podem, de casa, denunciar a partir da delegacia virtual. As mulheres também podem, pelo disco de denúncia 181, então a mulher, quando não consegue, quando tem cárcere privado, quando muitas vezes tem o seu direito de ir e vir limitado, pode, dentro da sua residência, pelo seu aparelho celular, pelo computador, entrar no site e já fazer o boletim de ocorrência, que as primeiras medidas vão ser tomadas. Então eu digo que a denúncia aumentou muito, tanto que desde a pandemia, a gente criou na DEAN um setor só para apurar os discos de denúncias, que toda semana vai chegando. O 181. O 181. Ou seja, aquela mulher que está em casa agora, assistindo ao programa, e está ali do lado, sofrendo o tempo inteiro, ela pode acionar o 181, que as primeiras medidas serão tomadas. Quais são essas primeiras medidas que devem ser tomadas em casos como este? Primeiro que nós entramos em contato com a vítima, nós deixamos aberto tanto a delegacia virtual, já chega logo na plataforma da DEAN, aí quando ela coloca os dados, nós já entramos em contato, já passo para o SI, o setor de investigação, já entra em contato com ela, já procura saber o que está acontecendo, porque a vítima tem que ir na delegacia, registrar a ocorrência, porque ela registrou na delegacia virtual, se ela fez a denúncia também não registrou. Então, vai na delegacia, é ouvida e é requerida imediatamente a medida protetiva, que o Poder Judiciário está deferindo em 24 a 72 horas. E o mais importante, quando essas mulheres não tiverem para onde ir, porque muitas não têm família aqui, filhos pequenos, é importante falar que aqui tem as casas de acolhimento. Então, são casas sigilosas, tanto que elas não podem levar seus aparelhos telefônicos, mas elas são encaminhadas pela nossa equipe e ficam lá, protegidas e, dependendo da situação, são até levadas para outro estado. Então, a Polícia Civil tem aparatos para realmente acolher essa mulher vítima de violência doméstica. É muito importante que a senhora fale sobre isso, porque muitas mulheres, a gente já mostrou aqui, ficam em casa vítimas da violência do companheiro, justamente pela situação de não ter para onde ir. Elas falam, eu vou para onde? Eu tenho que ficar aqui aguentando a pancada, desculpe o termo, mas o termo é esse mesmo, a violência praticada pelo meu companheiro, muitas vezes esperando que ele venha mudar, aonde ele muda, mas, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes a mudança acaba até imóvel, não é, doutora? Não muda e eu falo, gente, a violência, normalmente, 90% dos casos, começa com a violência psicológica, com a violência moral, são as ofensas, são as humilhações, é o afastamento daquela mulher, do seu ciclo de amizade, ciclo de família. Então, fiquem atentas, porque existe um ciclo de violência. Então, muitas mulheres, como o senhor falou, ah, ele vai mudar, ah, ele é um bom pai, ah, ele é o provedor da casa. Então, elas continuam com esse relacionamento, na esperança, realmente, porque existe muitas vezes, não só uma dependência financeira, mas uma dependência emocional, entendeu? Continua, e o que acontece? A violência vai aumentando até que chega a violência física. Quando chega a violência física, é que elas nos procuram. Importante registrar também que mais de 70% dos crimes de feminicídio, não existe nenhuma ocorrência de BO, não existe ocorrência de boletim. Por quê? Por medo? Por quê? Por esse mesmo, por achar que vai mudar, por medo, por, assim, por vergonha. Por vergonha. Porque é muito difícil também. Por vergonha, a mulher tem vergonha. É aquela pessoa que você escolheu para ser seu companheiro de vida e tem vergonha de ir para a delegacia ou de se expor, de expor a sua família. Mas não tenha vergonha, não se cale, denuncie, porque o mais importante, eu falo, que é a vida. A gente tem que aproveitar esse mês da mulher, a Adean está promovendo várias ações, palestras, informações. É importante falar que a Adean funciona 24 horas por dia, todos os dias. Estamos lá, então, para vocês. Então, a gente quer acolher. Também teve a modernização, a gente melhorou. Nosso delegado geral está fazendo um trabalho brilhante. Ela melhorou, modernizou, está modernizando a Adean, tudo em prol das mulheres. Você falou, a senhora falou uma coisa, família, né? A partir de que momento a mulher deve deixar de contar com o apoio da família e procurar a delegacia? Por exemplo, a mulher, às vezes, é agredida verbalmente pelo companheiro ou recebe um tapa e aciona a mãe, o pai. A partir de que momento a mãe, o pai, o irmão, o tio, enfim, não resolve mais, tem que partir para a polícia? Ou a orientação é logo ir para a polícia? Primeira orientação. Se ele começou a te desrespeitar, você já tem que se separar, já procurar ajuda profissional. Se ainda assim, as humilhações, porque é crime, né? Caune, difamação, injura, são crimes, ele responde por isso. Se continuar, além disso, com vários outros fatores, ele te afastar da família, ele começar a controlar suas redes sociais, porque começa assim, o ciúme excessivo, controlar as redes sociais, dizer que você está acabada, que você não vale nada, que a primeira coisa que vai tirar são seus filhos, ou então que não vai mais dinheiro, porque muitos deles afastam as mulheres do ambiente de trabalho, para realmente ficarem com essa dependência financeira. Então, quando começar a abalar a sua autoestima, a você não ter mais aquela independência do ir e vir, fique ligada, ligue o alerta e procure a polícia, porque a gente vai tomar as primeiras medidas. Não adianta você continuar com a pessoa que te ofende, que te humilha, porque vai piorar. Infelizmente, muitos casos chegam a mais feminicídio, então não espere que isso chegue. Não espere ser agredida, ter uma lesão corporal, ir para um hospital. Quantas mulheres a gente ouve no HGE, no hospital. Então, assim, realmente, tenha coragem, eu sei que é difícil, mas sempre procure aquela rede de apoio, porque às vezes não é a família, mas tem amigos. Então, procure sua rede de apoio e vá para a delegacia. Vá, a recomendação, a orientação é sempre denunciar, sempre registrar a ocorrência, para a Polícia Civil realmente poder tomar as providências. E a denúncia, né, delegada, como a senhora falou, abre caminho para que outras mulheres tomem coragem também e façam a denúncia. A gente vê muito isso, né? Vítimas de estupro, vítimas de violência que procuram. E, no caso de estupro, abre caminho para que outras vítimas também procurem a delegacia. Então, a mulher fazendo isso dá o exemplo da força, fortalece outras mulheres também. É, as mulheres são empoderadas, né? Eu digo isso, que a mulher, ela não precisa de ninguém. Você, muitas mulheres, a gente tem o costume, a gente vive em uma sociedade extremamente machista. A gente tem o costume que a mulher, ela precisa estar acompanhada. Não, a mulher é independente e é feliz sozinha. O homem está ali para agregar, somar. Se a partir do momento que ele não está mais somando com você, é melhor você ficar sozinha. Entendeu? Criar seus filhos. Muitas mulheres também acreditam que, ah, eu vou continuar com ele por causa das crianças. Mas as crianças são, muitas vezes, mais vítimas ainda, porque crescem tendo que ir com transtornos, em um ambiente tenso. Então, se preocupe com seus filhos também, porque vocês também, aquela criança pode ser até um futuro abusador também. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas crianças. É muito importante a gente pensar nas nossas crianças. Quanto tempo já, Nadeia? Eu vou fazer três anos. Durante esse tempo aí, teve algum caso que lhe chamou a atenção, que você ficou ainda mais revoltado? Claro que qualquer caso de violência contra a mulher é revoltante. Mas teve algum caso que deixou, assim, comovido e mais revoltado ainda? Tem muitos casos. Infelizmente, eu não posso, devido ao sigilo, citar nomes, né? Sim. Mas, infelizmente, tem homens que eles são extremamente cruéis. Então, utiliza ácido, fogo. Eu já fui para a HGE, já vi mais de mulheres, mais de 86% do corpo queimado. Mais de mulheres com mais de 20 facadas. Então, assim, o meio, os meios que eles estão utilizando são meios muito cruéis. Principalmente, eles se separam. Aparentemente, está tudo ok. Quando a mulher, ela começa um novo relacionamento, aí vem a perseguição. Dois, três anos depois. Ele pode refazer a vida dele. Ela, quando... A mulher, não. E aí vem o ciúme, e aí começam as ameaças, começam o controle. E quando ela não toma a iniciativa de procurar a polícia, o que acontece? Começam as lesões. Começam... Então, assim, eles estão sendo muito cruéis. Então, tem situações, eu como mulher, acima de profissional, eu sou mulher. Então, assim, me toca profundamente ver essas situações. Então, por isso, graças a Deus, a gente tem um apoio, a gente tem a parceria do Poder Judiciário com as outras forças aí. Porque juntos somos mais fortes. Obrigado pela entrevista. Boa sorte. Boa sorte. Então, você aí, mulher, que está vendo, que está em casa, ao lado, como a gente fala, de um monstro. A gente teve uma campanha aqui que falava, um lugar de monstro na cadeia. Isso mesmo. 181, procura aqui, vai ter todo o apoio da delegada Bianca Andrade e toda a equipe dela. Não é verdade? É verdade. Dá uma mensagem para essa mulher que está assistindo a gente agora, que está em casa, ao lado de um monstro. Tem algum monstro vendo também, algum bandido está vendo a gente aí. Mulheres, vamos aproveitar esse mês para nos conscientizar, para nos informar, para saber quais são os seus direitos. Se você está vivendo no ciclo de violência, se você está sendo vítima de violência doméstica, qualquer tipo de violência, violência patrimonial, violência financeira, violência moral, violência física, psicológica, denuncie, não se cale. Nós estamos aqui para proteger vocês. E o cara que está praticando a violência, o dia dele chega também, né? Com certeza. Pode esperar que o seu dia vai chegar. Obrigado, delegada. Mais uma vez. Obrigada, Casimira. Tá bom? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada.